Então, queria que você comentasse um fato aí, tem dois fatos escolares que chocaram aí o pessoal, porque agora a onda também é isso daí, né? Mas, primeiramente, queria que você comentasse o fato da moça, da menina, que cometeu aí, como que se diz? Tem palavras que você não pode falar no programa, sabia? É verdade. Enfim, fala aí o que aconteceu. Até o fogo no próprio corpo. Isso, se falar assim é melhor do que a palavra. Do que a palavra. Não, é o seguinte, nós tivemos uns acontecimentos recentes aí, né, que começou um novo debate. Nós tivemos uma casa de uma jovem que ela, segundo a imprensa, né, ela sofreu bullying e lesbofobia e ela foi e tirou, fez cabo da própria vida, né? E aí gerou todo um debate aí, né? Isso, eles estão atribuindo essa jovem de 17 anos ter feito isso porque ela sofreu bullying na escola, né? E ela sofreu ataques lesbofóbicos pela internet e etc. Isso aí ela não aguentou toda essa pressão e foi dessa para melhor, né? Por conta própria. Então, o que acontece? Isso aí nós estamos vendo que tem a ver diretamente com a política identitária, né? O imperialismo, ele introduziu aqui no meio da esquerda toda uma luta falsa, né? E muitas pessoas que estão e têm a ver diretamente com essas minorias resolveram assumir a vida que gosta, né? E aí eles falam que, diante disso aí, eles são atacados constantemente. Uma coisa que devemos ter claro é o seguinte, aqui no Brasil não tem esse negócio de bullying, né? A palavra já é estranha, faz a piada. Quando você fala na escola bullying, eu já trabalhei na educação, né? O pessoal fala, aí usa aquela questão do bullying, né? Lá em casa tem bullying, minha mãe faz café no bullying. Mas é que é um... As crianças falam isso, né? As crianças fazem essa piada? Faz essa piada. Mas o fato é o seguinte, né? É que o bullying norte-americano, ele não tem nada a ver com as brincadeiras, com as chacotas, com as intrigas que são feitas pelos nossos estudantes. Lá o pessoal é muito diferente, né? Eles são um tipo de cultura totalmente mais grotesca. E eles começam a atacar diretamente as pessoas que eles não gostam, né? Tem a questão de ataque físico. Eu já assisti aquele seriado, todo mundo odeia o Cris. E aquilo é um exemplo claro do que é que é um bullying norte-americano. É que não tem isso aqui no Brasil, né? O que tem é justamente uma campanha aí para que essas pessoas se sintam... Eu não sei, como é que... Fala aí, Chico. Eu estou com medo de falar coisas que prejudiquem o programa. Qual que é a sua dúvida? Não, a minha dúvida é o seguinte. Como é que acontece essa campanha do identitarismo aí para levar a pessoa a sofrer tanto assim, né? Ah, não. É o seguinte, né? Você está com medo das palavras, né? O que acontece? Tudo bem, né? É óbvio que a pessoa homossexual sofre preconceito na sociedade. Isso aí ninguém vai negar uma coisa dessas. É uma coisa óbvia e evidente. No entanto, a forma como os identitários se organizam para lutar contra isso, que é uma forma autoritária e impositiva e histérica em muitos casos, isso gera um clima de reação por parte dos setores, principalmente da extrema-direita, né? Que ficam, acabam adotando uma postura totalmente oposta, né? Imagina, se você não pode fazer uma piada com um homossexual porque é proibido e você corre o risco de ser preso e gera todo aquele clima de cancelamento, de censura e tal, a sua vontade e a sua raiva, né? Se você não for uma pessoa esclarecida, você fica revoltado com isso, é lógico. Qualquer um fica revoltado com a censura e com a perseguição e com a tentativa de te impedir de expressar a sua opinião. Isso é uma coisa revoltante, né? A sua revolta vai ser direcionada para os setores aí, para os homossexuais, para as mulheres, para os negros, né? Você vai se revoltar contra esses setores, ainda que isso esteja errado, porque não são exatamente eles que estão possibilitando isso daí, isso daí é uma campanha impulsionada pelo imperialismo, né? Essa campanha de censura, essa campanha de perseguição, mas que usa esses setores como bucha de canhão, sua revolta vai se voltar contra eles. Então, cria-se um clima, né? Cria-se um clima de perseguição aí em todos os lugares, um clima de revolta contra os identitários que acaba respingando ou acaba se direcionando para esses setores que os identitários dizem defender. Mas, no fim das contas, os identitários estão jogando o pessoal na fogueira, né? Então, é isso que a gente está vendo. Isso daí, tudo bem, é uma coisa triste, lamentável o que aconteceu com essa moça, mas é preciso dizer que os identitários não fazem nada para combater isso daí. A forma como eles... Esse negócio de lesbofobia, vamos investigar, vai botar as crianças na cadeia. Porque o que é, né? A campanha é o seguinte, então, se você fizer um comentário A, B ou C na escola, você vai ter que ir preso. É aí que eles querem chegar, entendeu? A campanha é nesse sentido. Isso daí não vai resolver nada. Isso daí só vai piorar e muito a situação. A situação já vem piorando por causa de medidas desse tipo. Então, os identitários, o que eles estão fazendo é colocando esses setores como bucha de canhão da luta deles, que é uma falsa luta deles, né? Que, na verdade, é uma tentativa de censurar e de prender todo mundo. Não, tem um detalhe aí também que é o seguinte. Aí uma deputada do PT, né? Ela está entrando com o projeto aí para que seja investigado ao fundo o que levou a essa jovem fazer o que fez. Tudo bem, eu acho que tem que evitar, tem que fazer toda a propaganda possível para que isso não aconteça, não é, Chico? Sim. Tem que ter uma educação aí, etc. Não da forma que o identitarismo está fazendo aí, que coloca como tipo uma punição, como você explicou muito bem. Porém, assim, vamos falar a verdade. Nós estamos diante de uma crise política muito acentuada aí, né? Eu acho que você tem todos os órgãos aí que existem para fazer essas investigações, né? Então, tem uns trabalhos muito mais... É, vamos deixar para frente, né? É, isso aí. Não, tudo bem, mas é isso. O resumo dessa discussão é essa. A censura é tão grande, você fica sem saber o que colocar, né? Estou com medo de falar. Vamos te agradecer aqui. A companheira Sibeli M mandou um super sticker. É uma perinha oferecendo uma caneca de café. Olha lá, olha lá. Você está piando lá dentro da produção para ver como é melhor. Mas daqui a pouco eu vou achar um café aqui. É, eu estou ligado. Isso aí, ah, foi combinado, será? Então, vamos ver. Eu mandei uma mensagem para a Sibeli. A companheira Elisabeth Novi mandou um limãozinho, né? Que está mandando um beijo aí para nós. Um beijo de coração. Eu amo beijo de coração. Quer dizer que ama, né? E o companheiro Flávio Coelho é o mais novo... Olha! Membro bronze. Membro bronze do canal, né? Inclusive, deixa eu falar uma coisa. Porque eu não falei dos membros, né? Eu queria fazer... Você estava esperando entrar um membro para falar dos membros? Ah, é bom, né, cara? Porque é uma deixa. Eu queria fazer um apelo aí, um convite a todos os companheiros que estão inscritos no canal, que gostam da nossa programação, que querem ver mais disso daqui, que querem que o canal cresça, né? Que querem que aumente a programação. Queria fazer... Convidá-lo a se tornar membro, como fez agora o companheiro Flávio Coelho, né? Se tornar membro do canal, né? Porque, primeiro, o que acontece, né? O membro é um assinante que contribui mensalmente com o canal, com um valor por ele definido aí conforme os planos que nós disponibilizamos, né? Então, você contribui com um valor que nos ajuda a planejar o nosso orçamento, a ter um desenvolvimento mais estável do nosso canal e etc. Além disso, eu preciso sempre lembrar que a Causa Operária TV não recebe nenhum outro tipo de financiamento que não a ajuda dos nossos telespectadores e dos nossos membros e dos companheiros que enviam aí suas contribuições, superchat, pics, etc. e tal, né? Então, isso daqui é muito importante para podermos manter e desenvolver o canal. E outra coisa, outro aspecto é que a gente teve que fazer uma atualização dos valores dos membros, né? E graças a isso daí, o YouTube derrubou todos os antigos membros do canal. Então, se você era membro no canal e perdeu o seu status de membro graças ao YouTube, torne-se membro novamente aqui, clicando em Seja Membro e escolhe um plano que são esses que estão na tela, né? O Membro Bronze, que é o plano básico aí, contribui com R$14,99 por mês e já tem acesso ao grupo exclusivo de membros no Telegram. Então, o nosso amigo aqui, o grande Flávio Coelho, pode exigir, eu quero entrar para o canal dos membros, pode exigir, vai conseguir entrar aí através da comunidade de membros aqui no YouTube. O Membro Prata tem todos esses benefícios do plano interior, contribui com R$39,99 por mês e recebe cupons personalizados de desconto em atividades. O Membro Ouro contribui com R$79,99 por mês e terá suas perguntas respondidas em vlogs da COTV. O Membro Platina, que contribui com R$179,99 por mês, poderá participar de reuniões mensais de discussão teórica com os companheiros do PCO e da COTV. E o Membro Rubi, que contribui com R$399,99 por mês, terá aí, além de todos esses benefícios citados anteriormente, um livro autografado e dedicado pelo companheiro Rui e convites para atividades especiais do partido. É isso. Então, torne-se membro, faça como o companheiro fez agora, siga o exemplo dele e torne-se membro da Causa Operária TV. Vamos lá, companheiro Márcio Roberto. Vamos lá. Você não quer divulgar a nossa universidade marxista, que nós estamos retomando a campanha aí com força total? Isso aí. Convidar quem não se inscreveu ainda. Eu até mandei aí uma imagem, isso aí é uma imagem das aulas que acontecem aqui. Eu queria destacar o seguinte, companheiro Chico, nós estamos falando do identitarismo aí e uma coisa que chama a atenção, tem a outra imagem do descobrimento, produção, que eu puder colocar, que é o seguinte, a universidade, esse estudo da história do Brasil é uma preparação para uma luta nacional contra o imperialismo. Isso aí é muito sério, porque há toda uma propaganda que visa a diminuir a autoestima nacional. Por exemplo, isso aí já começa aí, essa imagem aí é justamente a imagem da chegada dos portugueses ao Brasil, o início da nossa colonização. Porém, já desde o início, já é feita uma campanha que houve um gigante genocídio. Isso aí é uma mentira, isso aí não é verdadeiro. Não houve um... Quando os portugueses chegaram aqui, não houve um gigante genocídio aí contra os próprios originários, como eles dizem. Ao contrário, os portugueses tiveram uma política de assimilar os índios à sociedade brasileira. E outra coisa que deveria chamar a atenção de todos é assim, a maneira que os portugueses desenvolveram a atividade econômica nos primeiros séculos da colonização foi algo novo, inédito. Em nenhuma colônia havia isso. E foi uma coisa bem avançada para aquele momento histórico, sabia, Chico? Foi um verdadeiro desenvolvimento da economia capitalista. Nós que somos marxistas, somos comunistas, a gente sabe muito bem que o socialismo é a evolução do capitalismo. Não tem como a sociedade, antes do capitalismo, pular para o socialismo. É uma coisa que precisa ter todo um desenvolvimento econômico. Fora que isso não estava colocado 500 anos atrás. Isso. Naquele período não existia... Não existia essa questão, mas, em todo caso, foi uma coisa ímpar aí em todas as colônias. As demais colônias eram de agricultura de subsistência. Não houve um desempenho para desenvolver a sociedade. Só isso aí já demonstra a total falsificação. Então, se você não conhece, não vê como foi importante a chegada dos portugueses aqui em 1500, e todo o desenvolvimento nacional, isso aí diminui a autoestima como nação, como brasileiro. Então, já no comecinho, já é uma campanha negativa. Então, isso aí é de propósito para que não haja uma unidade nacional de luta contra o imperialismo, contra os ataques que nós sofremos aí. Então, por isso, não caia nesse papo furado aí de que o Brasil é uma história de criminosos. Venha aprender a verdadeira história através de uma análise científica dos fatos. Somente através de um conhecimento científico dos fatos da história brasileira é possível uma organização e uma luta contra os ataques do imperialismo. Então, se inscreva agora mesmo na unimarxista.org.br. É só entrar aí no site, fazer a sua inscrição e você já começará a assistir as aulas hoje mesmo. E você adquirindo um curso, você leva outro de grátis para presentear um amigo seu. Então, não perca essa gigante oportunidade agora mesmo. É isso aí, né? Então, inscreva-se na Universidade Marxista e entre em contato com algum militante do PCO e faça a sua inscrição imediatamente. Bom, a gente está vendo aqui, está saindo aí toda uma discussão em toda a imprensa sobre um acontecimento que se deu em São Paulo, eu acho que foi ontem, se não me engano. Outro bullying? Outro bullying. E foi um aluno aí que entrou na sala de aula. Tem um vídeo, cara, e ontem esse vídeo estava passando em tudo que é jornal. Na hora do almoço, você está lá comendo arroz e feijão e na televisão mostra o rapaz, né? O rapaz é um menino de 13 anos de idade que entra na escola e esfaqueia a professora pelas costas. Eu acho que esfaqueou outras pessoas também, colegas e tal. E isso deixou ferido três professores e um aluno. Além disso, se não me engano, também teve o falecimento de uma professora, né? E a professora tinha mais de 70 anos de idade. Isso é algo assim... É uma coisa muito bárbara, né? Você imaginar uma situação como essa. Mas aí o pessoal... Eu queria chamar dois aspectos que as pessoas buscam para explicar esse tipo de coisa, mas que não explicam. Um deles é essa discussão sobre o bullying. Tudo bem, né? Eu acho que, geralmente, se você tem uma situação de crise e de pressão muito grande, alguns setores que são psicologicamente menos favorecidos aí, que têm questões e tal, são os que vão acabar estourando aí diante da crise e tomando ações aí extremas, né? Isso daí é uma criança. Tem que lembrar disso daí. É uma criança de 13 anos de idade, né? A situação das escolas aí no Brasil afora, isso daí aconteceu aqui em São Paulo, né? Numa escola localizada no bairro da Vila Sônia, na extrema zona oeste aqui da capital, né? Na periferia aí da capital. A situação das escolas públicas em São Paulo, no Brasil inteiro, mas em São Paulo particularmente, que sofre aí com décadas de governo tucano, neoliberal, entrega e sucateia o ensino do Estado aí durante todo esse período, a situação é de crise total, né? Tem escola aí, a gente sabe, isso daí ficou evidente no período da pandemia, a escola não tem nem papel higiênico, né? E não tem papel higiênico, não tem limpeza, não tem equipamento aí pro pessoal. E aí é lógico que... Às vezes não tem aula, a gente tem relato aí de crianças, até companheiros aí do partido que são secundaristas, né? Vai na escola e fica cinco aulas sem aparecer um professor. E aí o professor que aparece lá, ele tá tão desmoralizado, tão desmotivado daquela situação que ele não consegue encontrar forças pra dar aula. É, tem que ter forças, tem que ter uma coisa interna, porque não tem o material. Não, o material não tem. Entendeu? As escolas que conseguem ter o mínimo, a diretora tem que fazer campanha com os pais, tem que pedir dinheiro, é uma coisa desse tipo assim, né? Isso aí é muito relato. Uma coisa que chama atenção, sabe quantos anos tinha a professora? Quando? 71 anos. Não, é isso, exato. Imagina, uma mulher. Já devia estar aposentada há muito tempo. Uma vovozinha, cara. Por que ela não tá aposentada? É uma coisa que a gente tem que perguntar ao governo do estado de São Paulo, por que essa senhora não está aposentada, né? Então, assim, isso é um absurdo. Não adianta falar que a culpa é do bullying. É ridículo você falar isso daí. É um absurdo isso daí. A situação das escolas no Brasil é um absurdo. E toda a sociedade tá em crise, né? A gente tem um ascenso aí da extrema-direita. A gente viu o caso da menina, que se autoimolou aí, porque era lésbica e tudo mais. E esse caso aí também. Há um ascenso da extrema-direita. A esquerda, numa política ridícula e absurda, não ampara aí a juventude, não agrupa a juventude, não organiza a juventude. Deixa o pessoal enlouquecendo aí nas mãos dos identitários da extrema-direita. Porque isso daí é uma loucura, é um esquema de histeria. E é óbvio que alguém vai, uma hora, espirocar e esfaquear outra pessoa. É evidente, né? E outra coisa que eu queria comentar aqui...